Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos aqui, quem fala com vocês é o Juan E hoje rapaziada, trazendo mais um react pra vocês E dessa vez, Fatality Jack Hama, Destroy, Koshou, Shnog O Shnog, né? Pakhaheim, volume 13 Do canal Sociedade Z Lembrando, link do vídeo original vai estar na descrição Então vão lá, deixar um like, se inscrevam no canal Sociedade Z Que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente Fechou rapaziada? Cuspi pra caralho aqui agora, mas enfim Eu já sou inscrito, o sininho já está ativado Vou deixar meu like pra dar aquela fortalecida Opa, cliquei errado Qualidade full, como sempre E antes de prosseguir, mandar um salve pra aquela rapaziada nervosa Um salve pro Chaos River Pro figurante E pro Rafael Silveira, membros alfa aqui do canal Muito obrigado, meus queridos, tamo junto Agora sim, vamos lá Jack Hama, né? Deus que o Shnog, mano Fatality, mano Será que acabou a luta aqui, então? Cara, pelo que... Mano No último episódio O Jack Foi pra Dar aquele mordidão, né? Que Rapaz Acabou com o menino? Vamos descobrir 3, 2, 1 e play No capítulo anterior de Bakihahem Vimos que o Shnog conseguindo tirar uma das visões de Jack Hama Mas colocar o seu dedo dentro da pele Do que o mais velho do ogro Um preço alto a se pagar foi mostrado O Shnog foi mordido E nesse capítulo Entrávamos num flashback Onde o narrador começava a dizer 564 a.C. Olimpíadas da Grécia Antiga Na época do Pancrátio Algo peculiar ocorreu Nos era mostrado um homem sangrando Que dizia, furioso Ah, é sério mesmo, porra? Você me mordeu? A torcida olhava a surpresa E o guerreiro olhava para trás dizendo Simpan, ouviu o que eu disse? Esse bastardo tá me mordendo como uma menina Ele é um maricas Os anciões se olhavam Se saber o que dizer E o que mordeu dizia Não, cuidado com sua língua Não estou mordendo como uma menina Mas sim mordendo como um leão Aquele era Megacris O representante espartano E o narrador começava a dizer Apenas uma pessoa na história da humanidade Usou uma mordida oficialmente numa partida Megacris era o homem que usou tal tecnologia E aqui e agora Tecnologia? Que? Megacris era o homem que usou tal tecnologia E aqui e agora Cerca de 2.600 anos depois Isso se repete Entrávamos no momento presente Onde Jack Hama mordia o ombro de Koshou Agarrava seu corpo E o apresentador dizia Ele mordeu Mas com uma mão Ele segura a mão de seu oponente E com a outra ele segura o corpo A torcida se surpreendia Nos era mostrado As feições de Baki, Tokugawa Harayama, Shibukawa Dopo e Katsumi Já o apresentador continuava a dizer Ele não solta É como se quisesse fortalecer a amizade A mão esquerda é segurada com força Já os dentes mordem o ombro do oponente E a mandíbula fica travada Jack nessa hora fechava a mordida E arrancava um pedaço A torcida se chocava Em seguida a sensação chegava até Koshou E o narrador começava a dizer De repente uma dor aguda apareceu Peridas com no máximo 10 centímetros de dano É algo que ele já estaria acostumado Mas dessa vez Algo com 30 centímetros de diâmetro Simplesmente surgiu num piscar de olhos Seguido de uma dor enorme Jack ainda segurava a mão de seu oponente E o apresentador dizia Os joelhos de Koshou começam a ceder A calamidade de Ekihama olha pra baixo Com o rosto confiante Caraca Olha a mãozinha do Jack aqui Já acabou o Jéssica Tá ligado? Meu Deus do céu Começam a ceder A calamidade de Ekihama olha pra baixo Com o rosto confiante E com uma mão na cintura Ele ainda também continua apertando a mão de seu oponente Jack nessa hora girava Koshou Encaixava o Mata Leão e começava a estrangular A torcida se chocava e Dopo dizia Esse é o Jack Katsumi e Shibukau olhavam E Dopo continuava Isso é simbólico Ele escolheu usar esse token do aperto de mão Jack nessa hora fazia os cadeados com as pernas para travar E a pressão subia de nível Koshou colapsava E Jack continuava apertando mais e mais Até que de repente ele largava O apresentador ficava confuso E Jack começava a abrir a boca Em seguida mirava o pescoço de Koshou e mordia Caralho, mentira, mano Puta que pariu, mano É que Koshou, mano? Acho que não, né? Caralho Tocava e o sangue jorrava Em seguida o narrador dizia Dance com o sangue Ecoa uma voz de pavor E que semana que vem Não teremos capítulo Ah, não acredito, cara Bom, galera, pra muita gente que dizia Que o Jack não tava usando o jiu-jitsu brasileiro Que ele tem à disposição Tá aí, o cara usou nesse capítulo Porém foi mais forte do que ele E o Jack não resistiu de largar uma mordida Na carótida do Koshou Pessoal, esse foi o capítulo Eu traduzi do coreano Então caso eu tenha cometido algum erro Eu peço desculpas de antemão Se curtiram, like pra ajudar o canal Se inscrevam se ainda não forem inscritos E pra quem não tá acompanhando A série de Kingdom aqui no canal Eu vou deixar a playlist aqui na tela E convidar vocês a irem lá Assistam Kingdom Pra quem é fã de Berserk Eu garanto que vai ser um prato cheio Kingdom é uma obra pouco comentada Aqui no Brasil Mas eu garanto Vocês vão gostar Pelo menos eu tenho uma chance Caso queiram vídeos exclusivos De quem ganha Ashura Quem ganha Ômega Solo Level O nosso clube de membro Tá à disposição pra vocês Tá 5 reais Uma mixaria E você vai ter acesso A uma porrada de vídeo exclusivo Pessoal, é isso Eu tô indo nessa Um abraço Fiquem com Deus E tamo junto Jeter Pô, vídeozão brabo velho Sensacional Cara O que dizer meu irmão Cureja Volte vivo Irmão Jack Deve voltar Caralho velho Mano Acho que o colchão Não foi de F não Mas Caralho Levou um mordidão Meu irmão O Sukune Com aquela massa dele Uma mordida Do 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 Jack Arrancou Uma alcatra Tá ligado Pô Meu irmão Um Um Shinog Então mano Se ele mordesse Mesmo pra valer Tô dizendo que ele não tá Mordendo pra valer Mas Cara O que ele Sei lá Pra mim Arrancava o pescoço Fora do colchão Meu irmão Caralho velho Mas aqui já é Afinal Acho que a luta Realmente acabou Não tem mais o que dizer Pro O que o Colchão fazer E ele usou o jiu-jitsu Nem lembrava desse jiu-jitsu Brasileiro Do 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 Jack Mas o foco dele É as mordidas Então largou Uma mordidão Ali na Como é que é o nome? Carótida No final ali Pra Fechar de vez O caixão do De Nog Mas Só o modo de dizer Eu acho que ele não morreu não E sobre o olho do Jack Acho que realmente Aquilo que foi dito pelo Jack No episódio anterior Acho que eu concordo também Acho que Nada que os médicos De De bike Não resolvam né mano Então Então o GG Vai recuperar esse olho aí Bom rapaziada Capítulo 4 minutinho Curtinho Espero que tenham curtido Infelizmente né Tem vídeo semana que vem Triste Mas É a vida Eu vou ficando por aqui rapaziada Mas essa semana Semana que vem agora né Acho que deve sair capítulo novo Um abraço rapaziada Tamo junto a nós E o Ah é Antes Link do vídeo original Vai estar na descrição Vão lá Deixa um like Se inscreva no canal Do Sociedade Z Ele merece Pro excelente conteúdo Que ele traz aí pra gente Fechou rapaziada Eu vou ficando por aqui Um abraço Tamo junto a nós E o Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri